Olha o pessoal da Olidec está tão entusiasmado com a nova filial agora que é a Decor Center. O que eles resolveram fazer por causa disso? Continuar com a promoção que vem mantendo, né, ô Olívio? Mais uma semana de promoção. Aqui eles trabalham com armários embutidos e cozinhas planejadas. Tem os preços bons, tem facilidade de pagamento até quatro vezes. Sem juros. Quatro vezes sem juros. E eles entregam em 15 dias úteis, isso é importante sempre a gente falar. E garantir até o ano 2001? Até o ano 2001. E coisa boa, tem várias opções de madeiras, eles têm um capricho todo especial. Inclusive, se você tiver um pé direito muito alto, eles fazem o acabamento tanto em cima como na lateral. Exato, tipo embutido. Vamos passar exemplo de preço. Um armário como este aqui, está saindo por quanto, metro quadrado? R$ 258,00 o metro quadrado, colocado com uma gaveta ou uma prateleira por metro quadrado. A pessoa escolhe? Escolhe, paguem quatro vezes sem juros também. E como eu te falei, eles trabalham também com cozinhas planejadas, são cozinhas de lano, de qualidade, para você deixar a sua casa bem bonita. Armários, eles trabalham com outras opções também, tem porta de correr, tem outras cores, detalhadas, trabalhadas, várias opções. Agora sim, entrando na parte de cozinhas, todas são de lano? Todas são de lano. Tem oito modelos diferentes e eles estão com preços bem especial. Só para você ter uma ideia, esta cozinha, a parte superior está saindo quanto? R$ 190,00 o metro linear colocado e a parte inferior, R$ 270,00 o metro linear colocado em quatro pagamentos sem juros. Então vem aqui para a Olidec, eles vão ficar com promoção até sábado dia 11, atendem de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 9 horas da noite. No sábado, das 10 da manhã até 7 horas da noite, domingo não abre. Fica na Avenida Ibirapuera, 3.303, no Shopping Móveis Moema. Tem também na Avenida Pais de Barros, 1.701, na Moca. E na Decor Center, que é Rua Miguel Estefano, 1.911, na Saúde. O telefone... 536-06-06. Chame o orçamentista. Olidec, daqui a pouco a gente volta com mais.